Numa sexta-feira 13 Bebi cachaça na venda Depois fui dar um passeio No pomar de uma fazenda Nunca vi tanto estrupiço Nunca mais eu faço isso Peço que Deus me defenda Nunca vi tanto estrupiço Nunca mais eu faço isso Peço que Deus me defenda Lá encontrei o diabo E o cão chupando manga Uma cabeta comendo Jabuticaba e Pitanga No clarão da lua cheia Parecia uma sereia E tava vestida de tanga No clarão da lua cheia Parecia uma sereia E tava vestida de tanga Dei um pulo e dei um grito Por os credo a vi Maria Eu quase morri de medo Nunca vi tanta agonia Acordei muito nervoso Foi um sonho pavoroso Que eu tive naquele dia Acordei muito nervoso Foi um sonho pavoroso Que eu tive naquele dia E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto